O mundo não sou desvendorado, não é? Mas tentado, sempre tem que ir muito bem. Está bem? Estão os candidatos? Olha, eu tenho o tempo que me informo. Estão os lindos? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para o final de festa, os vós e os caras de Anadios. Eu ajudo que vocês contem aqui. Está bem? Outro lugar. Eu sei Tu és A minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei Se és O amor que sonhava e que sempre quis ser Eu sei Tu és A minha loucura, mas eu já não sei se Eu sei Se és O amor que sonhava E que se sente Eu me deixei Eu sei Eu sei O amor que sonhava e que sempre quis ser Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O amor que sonhava e que sempre quis ser A sofrer Eu já não posso mais Nós não somos iguais E o tempo foge de mim O amor que sonhava e que sempre quis ser Eu sei 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 Eu já não posso mais, nós não somos limas, e o tempo forte é bem só. Eu sei, tu veste, na minha loucura você já não veste. Eu sei, se veste, como o que o sonhava é que sempre quis ter. Eu sei, tu veste, na minha loucura você já não veste. Eu sei, se veste, como o que o sonhava é que sempre quis ter. Eu sei, se veste, na minha loucura você já não veste. Eu sei, se veste, se veste, se veste, se veste, se veste. Eu sei, se veste, se veste, se veste, se veste. Eu sei, se veste, se veste, se veste, se veste. Eu sei, se veste, se veste, se veste, se veste. Eu sei, 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 se veste, se veste, se veste. E não tem que ser, que tem que ser Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL